Olá, meus amigos, sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos sejam abundantemente abençoados. Agora, é importante que você saiba que a bênção de Deus, a bênção de Deus cai como a chuva sobre aqueles que o buscam, aqueles que manifestam a sua fé nele. Quer dizer, a bênção não vem sobre todos, apenas para aqueles que o buscam. Jesus disse, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e recebereis. Jesus nos ensina a buscar, bater, pedir, insistir. E por isso, por conta desse exercício de fé, por exemplo, você ora, quando você ora, você está exercitando a sua fé. Quando você jejua, você está exercitando a sua fé. Quando você vai na igreja, você está exercitando a sua fé. Em outras palavras, tudo aquilo que faz você exercitar a sua fé, produz um resultado. produz o resultado do alto, quer dizer, você provoca a chuva de bênçãos na sua vida. Por conta dessa fé inteligente, por conta dessa fé racional, a fé na palavra de Deus. Mas eu estava falando ontem a respeito do Espírito Santo. Inclusive, hoje, nós postamos no meu blog a mensagem que Paulo, o apóstolo Paulo, envia para os romanos, os cristãos romanos, os cristãos romanos, as pessoas que haviam se convertido ou se convencido à fé cristã em Roma, naquela altura. Roma era uma cidade pagã. Roma era como uma cidade de Sodoma e Gomorra. Mas o evangelho chegou lá. Chegou lá porque pessoas deixaram a terra santa e foram para lá evangelizar, foram para lá transferir, dividir com as pessoas o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mesmo que elas não estivessem preparadas para receberem o Espírito Santo, mas a partir do momento que elas acreditaram, que elas creram e se entregaram, automaticamente o Espírito de Deus veio sobre elas. Isso é um fato, isso é uma realidade. Às vezes a pessoa está totalmente imersa no pecado, totalmente envolvida com o pecado. Mas, se ela tem uma doença, uma enfermidade e manifesta a fé naquele momento, então, automaticamente ela é perdoada e é curada. Ela é curada por manifestação da sua fé. A mesma coisa é no que diz respeito ao Espírito Santo. Por exemplo, Jesus curou dez leprosos de uma só vez, mas apenas um voltou para agradecer. E os nove? Os nove foram cuidar da vida deles e deixaram a fé de lado. Quer dizer, Jesus sabia que nove iriam desprezá-lo depois da cura. Mesmo assim, ele os curou. Ora, da mesma forma como acontece a cura divina, da mesma forma como acontece o milagre da prosperidade, assim também acontece o milagre do recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. É preciso que a pessoa manifeste a fé. Porque ninguém é curado por acaso. Ninguém é curado por acaso. As pessoas que são curadas por Deus, as pessoas que recebem o milagre da cura divina, obviamente manifestaram a sua fé na época de Jesus e hoje também. Ora, como se manifesta a fé, como se manifesta a fé para receber determinadas promessas, quando se manifesta a fé, a mesma fé, para a promessa principal, que é o Espírito Santo, a pessoa também recebe. Da mesma forma como ela recebe a cura, ela também pode receber o Espírito Santo, independentemente da vida que ela vem vivendo. Desde que ela manifeste a sua fé, desde que ela exercite a sua fé. Mas que tipo de fé é essa? Agora, a fé de entrega. Porque quando você se entrega, automaticamente você abandona a sua vida. Quer dizer, se você vive na prostituição e entrega a sua vida para Jesus, automaticamente você deixa a prostituição. Uma prostituta, por exemplo, não pode entregar a vida para Jesus e continuar na prostituição. De jeito nenhum. Não existe isso. Isso é impossível. Quando uma prostituta entrega a vida para Jesus, automaticamente ela deixa a sua prostituição. Porque a entrega da vida para Jesus é um ato de fé. Então, minha amiga, meu amigo que está me ouvindo nesse momento, você não tem que ser religioso, religiosa. Você não tem que ser santa, pura, para receber o Espírito Santo. Mas você tem que manifestar a sua fé. Você tem que crer. E crer significa entrega. Entrega total, irrestrita, incondicional. Quando nós promovemos os 21 dias de jejum de Daniel, é justamente para que as pessoas venham exercitar a sua fé. Então, a partir do momento que elas sacrificam, que elas deixam o entretenimento, elas deixam o momento de lazer, elas deixam tudo aquilo que elas gostam de fazer, elas se reclusam apenas a mergulhar nos pensamentos de Deus, que são os pensamentos do Espírito Santo. Então, automaticamente, elas estão exercitando a fé. E, óbvio, esse tipo de procedimento, de comportamento, de deixar a literatura vulgar, a literatura desse mundo, deixar a música de lado, deixar o entretenimento em geral, novela, emissoras de rádio, e internet, e páginas de relacionamentos. Enfim, quando a pessoa deixa tudo isso e mergulha nas coisas do Espírito Santo, quer dizer, nas palavras de Deus, então, ela está agindo a fé, ela está se purificando, você sabe, Jesus fala, que o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus purifica. Quando você lê a palavra de Deus, ela, que tem Espírito, ela purifica o seu ser. Então, 21 dias de jejum de Daniel, significam 21 dias de purificação, de santidade. E é óbvio que essa atitude de fé, esse exercício de fé, promove um batismo com o Espírito Santo maciço. Então, você que deseja receber o Espírito Santo, você que está buscando o Espírito Santo, que deseja realmente receber, você tem que fazer esse, ou manifestar essa fé para que, então, você seja contemplada, eleita, e venha a ser escolhida como mais um de Deus, mais um templo vivo do Deus vivo aqui na Terra. Paulo, então, fala com os romanos, dizendo o seguinte, com aqueles romanos, ele disse, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, ele sabia que entre os cristãos romanos haviam os que estavam na carne e haviam os que estavam no Espírito. e sabia que havia carne e Espírito dentro do cristianismo lá em Roma naquela altura. Mas, e ele fala, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Vós não estás na carne. quando a Bíblia fala em carne, normalmente, se refere aos desejos, às concupiscências da carne. Significa, a carne significa a vontade pessoal, as vontades pessoais. A carne significa atitudes do coração enganador, aqueles sentimentos corruptos que a pessoa tem, aqueles olhos maldosos, maliciosos, invejosos, aquela boca suja, aquela boca fofoqueira, não é? significa aquela criatura que tem sede de beber das coisas do mundo. São pessoas, obviamente, que vivem na carne. E Roma, o povo romano, vivia nessa situação, vivia nesse contexto de viver na carne. E é óbvio, quando a pessoa vive na carne, ela não pode agradar a Deus consequentemente, ela não pode ter o Espírito Santo. Mas, quando as pessoas se entregam, mergulham nos pensamentos de Deus, quando as pessoas buscam, manifestam a fé nas promessas de Deus e buscam-nas de todo o coração, então, essas pessoas são contempladas com a bênção, com o Espírito de Deus. Claro, a pessoa que busca apenas pão vai receber pão, a pessoa que busca apenas cura vai receber cura, a pessoa que busca apenas prosperidade só vai receber prosperidade. Agora, há pessoas que querem tudo de Deus, especialmente o Espírito da fé, que é o Espírito de Deus. Então, quando essas pessoas mergulham os seus pensamentos, a sua vida, quando elas investem na busca do Espírito Santo, elas estão exercitando a fé e, consequentemente, estarão sendo abençoadas, estarão sendo contempladas, visitadas pelo Espírito Santo. eu considero o batismo com o Espírito Santo a coisa mais importante que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque nós, minha amiga, meu amigo, a vida da verdade é essa, nós somos humanos sujeitos às fraquezas, às debilidades por conta da nossa natureza corrupta. Então, por conta disso, nós também vivemos no mundo da dúvida, no mundo do medo, dos medos, no mundo das tentações, no mundo das corrupções, das injustiças, das sujeiras, no mundo das oportunidades para os espertalhões. Há um mundo sujo que nós estamos envolvidos. Mas, quando nós recebemos o Espírito Santo, o que acontece? Nós deixamos esse mundo, nós abandonamos naturalmente este mundo e entramos no reino de Deus. No reino de Deus, as regras são outras. No reino de Deus, a pureza, no reino de Deus, a justiça, no reino de Deus, há verdadeiro amor, no reino de Deus, há consideração, a palavra é de honra, a palavra empenhada é cumprida. No reino de Deus, o caráter é de Deus. E você sabe, ou você não sabe, vai saber, o reino de Deus é o início, é a entrada do reino dos céus. ninguém entra no reino dos céus sem primeiro ter entrado no reino de Deus. Então, quando a pessoa aceita, entrega, se rende ao Senhor Jesus, ela entra no reino de Deus. E é óbvio que no reino de Deus, ela recebe o Espírito de Deus que vai ressuscitá-la quando ela morrer para que então possa entrar no reino dos céus. E Paulo fala sobre isso nesse capítulo 8 de Romanos. Ele fala que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também ressuscitará aqueles que o têm ou que tiveram durante a sua vida, que receberam durante a sua vida. Portanto, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela não só recebe fé, o Espírito da fé, da confiança, da certeza, ela não só recebe o Espírito de convicção, o Espírito de Deus, ela recebe tudo o que Deus, tudo o que Deus é, o caráter de Deus é passado para ela, a natureza divina é passada para ela e ela passa a viver num outro nível de vida, um novo, outro estágio de vida, ela vive num mundo diferente do mundo que as pessoas desse mundo estão vivendo. Essa é a realidade. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ela passa a ser de Deus. É o que Paulo fala aqui. ele diz se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, quem tem o Espírito do Senhor Jesus, tem o Senhor Jesus. Quem não tem o Espírito de Jesus, não tem, não tem Jesus. Então, ter Jesus ou ser de Deus significa ter o Espírito de Deus. Mas se você é uma pessoa carnal, se você é uma pessoa que está sempre envolvida com os desejos da carne, se você vive na prostituição, se você vive na injustiça, se você vive no roubo, na sujeira, se você vive na corrupção, se você gosta disso, então o Espírito que está em você é o Espírito do diabo. E essa é a razão porque você vive uma vida desgraçada. Mas quando você decide, quando você quer se entregar ao Senhor Jesus de todo o seu coração com todas as suas forças, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, aí muda de figura. Porque Deus está buscando pessoas que o querem, que o desejam, que estejam dispostas a servi-lo como vaso, como morada. você sabe que o Espírito Santo está buscando pessoas que o querem, que o desejam de todo o seu coração. Então, quando ele encontra um elemento, quando ele encontra uma pessoa que está jejuando, orando, buscando de todo o coração entendimento com todas as suas forças, pessoas, então ele vem sobre essa pessoa e faz nela morada. E a partir de então, ela deixa de viver com medo, ela deixa de viver na depressão, ela deixa de viver na dúvida, ela deixa de viver preocupada, ela deixa de ser ansiosa. por exemplo, uma obreira que tem ansiedade para se casar, suponhamos, ela não tem o Espírito Santo. Com certeza não tem, porque quem tem o Espírito Santo não anda ansiosa, tem o Espírito da certeza, o Espírito da fé. E, obviamente, quando a pessoa tem o Espírito da fé, ela descansa, ela espera em Deus, ela confia que Deus no momento certo vai ouvir a sua oração. Não é o que está escrito lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração? É isso. Então, quando uma pessoa vive no Espírito Santo, ela vive na fé. Quando uma pessoa vive na fé, ela vive no Espírito. e, consequentemente, ela é uma pessoa diferenciada de todas as demais. Música 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 Eu sempre fui uma pessoa nervosa, ansiosa, eu perdi meu pai quando eu tinha nove meses, então a minha vida foi conturbada, então eu agredia muito as minhas irmãs, minha mãe casou novamente, então a gente teve padrasto e eu tive duas irmãs, então a gente se agredia, eu com a minha irmã do meio, então a gente não brigava por qualquer coisa, eu era muito estressada, muito nervosa e por causa disso eu tive ansiedade muito grande e por causa da ansiedade eu tive problema de saúde, hemorragia durante oito anos, por causa da minha ansiedade. E eu tive um relacionamento que durou 15 anos, onde também não deu certo, aí veio a frustração, então eu era pessoa muito triste, nervosa, ansiosa e doente. Depois de algum tempo eu acabei conhecendo meu marido, nós nos casamos, a gente teve uma empresa, onde não deu certo, faliu também, por causa do meu problema de saúde, por causa do meu nervosismo, da ansiedade. E um amigo nosso nos convidou para a igreja, fez um convite para a gente comparecer à igreja. E chegando lá, a gente ouviu falar do Espírito Santo, onde eu coloquei toda a minha força, toda a sede, porque eu vi que era a solução para a minha vida. Porque eu por fora estava muito bem, ninguém sabia o problema que eu passava, nem a minha família sabia, mas o problema era dentro, era o interior. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo, com toda a minha força, com toda a garra que eu tinha, então eu coloquei a sede, coloquei toda a minha força, até que um dia eu recebi o Espírito Santo. Aí houve a transformação, acabou o nervosismo, a ansiedade, as brigas, hoje eu me dou super bem com as minhas irmãs, em casa, meu casamento é um casamento feliz, meu marido é um marido feliz, a nossa empresa é uma empresa transformada. Então eu posso dizer que a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu mudei, eu fui transformada. E isso repercutiu em todas as áreas da minha vida, e hoje eu sou feliz porque eu recebi o Espírito Santo. Para me casar, eu passei um momento muito difícil no meu relacionamento com meu marido. Ele era agressivo e me traía, e com aquilo eu comecei a ter depressão também, e o síndrome do pânico, né, começou a me causar muita irritação. Até que eu cheguei, e todos os dias eram brigas, confusões, até que chegou um momento muito difícil para mim. Meu marido tentou me matar, e eu tentei matá-lo também, até que chegou o carro de polícia, e houve corpo de delito. E aquele momento difícil da minha vida, acabei mandando ele embora. E eu, muito nervosa, muito nervosa, irritada, eu passei a agredir meus filhos, a espancar, deixava eles trancados num guardo escuro. E vendo a minha filha, vendo a minha situação de bater, agredir, de não querer mais o pai dela. E a menina de 11 anos tentou se matar duas vezes. Na primeira vez, o meu cunhado, ele socorreu. Mas na segunda vez, eu tentei, eu mesma peguei a faca, onde eu tinha guardado e joguei para ela. Vai, se mata. E naquele momento foi muito difícil, porque quando ela foi pegar aquela faca, para se matar, porque ela estava decidida a se matar, eu falei, eu preciso mudar. Eu gritei, naquela hora me veio a consciência, eu gritei, e não queria que minha filha fizesse aquilo. Foi difícil, mas eu falei para ela, filha, eu vou mudar. Mas eu não sabia como mudar. Vi programação da Igreja Universal, mas eu não acreditava. Mas um dia eu tomei uma decisão, eu queria uma mudança na minha vida. E eu fui até a Igreja Universal, e quando eu entrei, eu senti uma paz. Então eu percebi que eles tinham algo diferente, que esse algo diferente era o Espírito Santo. Então eu passei a buscar o Espírito Santo, mas a buscar mesmo com afinco, buscar mesmo com muita vontade. Todos os dias, e aí eu recebi. Um dia eu recebi, foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque a alegria que eu recebi, a paz, a certeza de que tudo poderia se resolver, estava ali, estava comigo. Então, meus filhos estão comigo, eles vivem comigo e eles veem a diferença. O meu marido, eu fui atrás, e ele também veio à minha procura, e nós somos felizes, porque eu mudei. Aquela pessoa que era ciumenta já não é mais, aquela pessoa que era agressiva já não sou mais, aquela pessoa que era doente, sofria de bulimia, nervosa, muito doente, já não era mais. Agora eu sou uma pessoa diferente. Sou feliz, sou alegre, não preciso de multidões, não preciso de nada que me faça mais feliz. Problemas eu passo, todos são superados, com alegria, não mais com uma tristeza, com abatimento, mas com alegria e satisfação, porque o Espírito Santo entrou na minha vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vimos, ouvimos testemunhos de pessoas que não tinham e depois receberam o Espírito Santo. E essas pessoas transformaram suas vidas. Amanhã nós estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, falando sobre o mesmo assunto. É porque no dia 29, nós estamos falando com bastante antecedência para que todos sejam avisados. Dia 29 desse mês, última quinta-feira desse mês, nós vamos começar o jejum de Daniel. 21 dias de jejum, não de comida, nem de bebida, mas jejum de informações. Nós vamos nos abster de toda e qualquer informação que nada tem a ver com as coisas de Deus. Então, você é o nosso convidado. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.